O pai não tinha habilitação, tinha emprestado um carro de um conhecido, aí colocou a esposa e a criança e foi passear. Fim da história, tá aí o que aconteceu. Sem habilitação, com o carro emprestado, meteu o carro numa árvore. E aí a esposa e a criança é que ficaram feridas depois dessa batida que aconteceu no início dessa madrugada na rua Matheus Leme, na região do São Lourenço, em Curitiba. Olha aí o resultado da imprudência. Ambulâncias para todo lado, socorristas. A informação é de que a criança e a mulher que ficaram feridas não correm risco. Mas olha o tamanho do prejuízo. Precisava, né, Riva, sem carteira de habilitação, ter provocado esse acidente? Imagina o susto que passou. Por sorte, ninguém acabou morrendo depois desse acidente aqui em Curitiba.